O governo Jair Bolsonaro inseriu no Plano Nacional de Desestatização a empresa Brasil de Comunicação. Eu quero ressaltar que a EBC não é uma empresa desse governo ou do governo do Lula quando foi criado. Exatamente, ela foi criada para ter o objetivo de chegar à casa de cada brasileiro, cada brasileira, levando as informações sobre vacinas, sobre as mudanças na política nacional, sobre o que acontece em todo o mundo, mas de forma que interessa a nação brasileira. E não ao governo do momento. Privatizar a EBC hoje é comprometer aos interesses da iniciativa privada as informações que você irá receber. E nem sempre o que é bom para a iniciativa privada, nem sempre o que ela quer entregar informação para você, é o ideal e é o que poderá melhorar a sua vida. Por isso, nós temos que denunciar e dizer não à privatização da EBC.